E quando eu penso que todas essas promoções que estão saindo recentemente não podem melhorar, as empresas vêm e dão um tapa na minha cara e fazem ainda melhor. Eu sei que ontem eu trouxe um vídeo aqui pro canal com uma lista com alguns jogos que estão em promoção no PS4, Xbox One e PC, mas pra mim, galera, hoje essa lista aqui é fácil, a melhor promoção do ano até agora. Temos jogos aqui imbatíveis com preços que eu mesmo não acreditei quando eu vi, então eu meio que me senti na obrigação de trazer esse vídeo pro canal, por mais que eu tenha feito um ontem, eu sei que fica um pouco chato trazer vídeos com temas parecidos em um intervalo curto de tempo, mas como eu sei que muitos de vocês aproveitam as dicas, resolvi trazer pro canal justamente pra vocês não perderem, porque é promoção pessoal, passa-se um tempo, acaba acabando, obviamente, e aí vocês perdem a oportunidade. Então, tô trazendo aqui realmente pra ajudá-los, eu já garanti aqui alguns jogos dessa lista, e só antes, meus amigos, quero lembrá-los que neste vídeo, eu também vou deixar uma chave de um jogo pra vocês resgatarem, a chave aparece em algum momento desse vídeo, se você for rápido, conseguir pegar a chave, você consegue resgatar o jogo e jogar aí. Bom, pessoal, vamos lá então, eu separei aqui pra vocês uma lista com jogos do PS4, Xbox One e PC, por menos de R$30,00, então não teremos aqui nenhum jogo acima de R$30,00, esse foi o objetivo desse vídeo, então os jogos tão baratos, e eu já adianto que temos jogos recentes, jogos AAA, que vocês vão ficar de cara, e eu já quero começar com um deles, que pra mim é um jogo incrível, já cansei de defendê-lo aqui no canal, que é o game Assassin's Creed Odyssey, na versão Gold, por apenas, meus amigos, segurem-se nas cadeiras, por apenas R$25,00 na Epic Games, calma que eu vou te explicar como que isso vai acontecer, se você entrar agora na loja lá da Epic, o valor vai estar R$65,00, já tem um belo desconto, já é um preço muito bom, mas a mágica acontece agora, se você aí resgatar o GTA V, você automaticamente ganha o cupom de R$40,00, esse GTA V você vai pegar de graça, tá, não vai pagar nada, é só entrar na Epic Games, resgatar o jogo de forma gratuita, e aí você ganha já o cupom de R$40,00, esse cupom, ele serve pra jogos acima de R$59,00, ou seja, você vai pegar o Assassin's Creed Odyssey Gold, vai aplicar o cupom, e o jogo vai sair apenas R$25,00, pessoal, ele vai estar mais barato que a versão base, que tá R$56,00, e esse aqui é a versão Gold, é a versão que vem com mais itens e tal, então, assim pessoal, eu acho que é o momento, é agora, tá muito barato, é o Assassin's Creed Odyssey, é o último Assassin's Creed lançado, esse game que tem muitas e muitas e muitas horas de gameplay, se você não curte muito RPG, eu recomendo pegar pelo menos pra você ter, porque eu sei que quando você jogar o jogo, você vai se amarrar, você vai curtir muito, o Assassin's Creed Odyssey é um excelentíssimo jogo, já defendi ele aqui no canal várias vezes, e por esse preço, nunca mais, pessoal, nunca mais vamos encontrar, só daqui 4, 5, 6 anos, que o jogo vai estar mais velho e tal, você pega por esse valor, mas agora, nesse ano, esqueçam, então, aproveitem a oportunidade, Assassin's Creed Odyssey versão Gold, por apenas R$25,00 na Epic Games, basta você pegar o GTA V, pegar o cupom de R$40,00 e aplicar lá no final da compra, é tudo automático, você não tem que aplicar nada, na hora que você for pro carrinho, automaticamente a Epic Games já vai aplicar o seu cupom, beleza? Então, não percam tempo, já garantam aí, Assassin's Creed Odyssey versão Gold. E pra comemorar os 5 anos de lançamento de The Witcher 3, esse aqui que é considerado por muitos como o melhor jogo da história, é o jogo mais premiado da história, a CD, empresa que faz o jogo, colocou uma promoção insana no PS4, PC e também no Xbox One, eu não sei se o Nintendo Switch está com esses valores, eu acredito que não, porque o jogo no Switch saiu mais recentemente, mas pessoal, você pode pegar o The Witcher 3 versão GOT, a versão jogo do ano, por apenas R$29,00, o game já vem com as duas expansões, então é muito conteúdo, são muitas e muitas e muitas horas pra você jogar o jogo, pra quem acompanha o canal sabe que eu sou muito fã de The Witcher, The Witcher 3 é um dos meus jogos preferidos da história, esse game é simplesmente incrível, eu comecei no YouTube criando conteúdo de The Witcher 3, então pessoal, por esse preço, tá muito acessível, eu sei que The Witcher 3 sempre tá em promoção, sempre fica por preços acessíveis, mas nessa versão GOT, que vem com tudo já, tudo incluso, tudo que é possível, você vai ter nessa versão, realmente o valor tá muito bom, então corram pra garantir, no PC é na Steam, pessoal, também tem na Epic, se eu não me engano, por esse preço, então tá até na GOG, que é a própria, é o próprio launcher da CD, que é a empresa que faz o jogo, você pode pegar por esse valor, então em todos os lugares possíveis, tá nesse preço R$29,90, então corra, garanta The Witcher 3, porque certamente vai ser um dos melhores jogos que você vai jogar na sua vida. Ultimamente eu venho notando aqui nos comentários do canal, que o pessoal vem pedindo pra eu trazer uma lista com jogos que tenham co-op local, e esse game aqui, pessoal, tem co-op local, que é o jogo Unravel Conjunto, ou seja, é a coletânea do Unravel 1 mais Unravel 2, na versão do Playstation 4, por apenas R$27,00, ou seja, pessoal, esse valor tá no Playstation 4, o game também tem pra PC e para Xbox One, mas eu não sei se estão por esses valores, eu não achei, então pode ser que a promoção esteja somente no PS4, e pessoal, o Unravel 2, que tem o co-op local, é um jogo incrível, o primeiro também é magnífico, é um jogo muito diferente, é um jogo formado por puzzles, que tem uma direção de arte muito única, muito bonita, e o jogo funciona muito bem, principalmente o segundo, que é aquele que você joga em co-op ali com outra pessoa localmente, e as duas pessoas, cada um vai controlar ali um bichinho de lã, e vocês têm vários puzzles pra resolver, puzzles que vocês têm que usar um ao outro, pegar a lã do outro, fazer ali combinações, né, dos seus personagens, e o jogo funciona muito legal, ele tem um desafio muito bacana, não é um jogo relativamente fácil, não vá pensando, ai, que fofinho, bonitinho, ai, vou comprar aqui pra me divertir, e achar cute, não, cara, o jogo, ele não é, é muito tranquilo, o jogo tem uns puzzles bem complicadinhos, bem chatinhos, que eu mesmo fiquei travado, e olha que eu gosto, de resolver puzzles, Então, fica a dica, vai ser um bom jogo, por menos de 30 reais, recheadíssimo de puzzles, vocês vão curtir bastante, Unravel conjunto, na verdade, são dois jogos, né, galera, então já corra aí, pra garantir também, a sua cópia no Playstation 4. Outro game, que tá num valor, simplesmente, sensacional, no Xbox One, é o jogo Celeste, pessoal, Celeste, é um daqueles games, que quando vocês começarem a jogar, vocês vão ficar, viciadíssimos, o jogo tá com um desconto muito bom, infelizmente, no Play 4 e no PC, ele não veio pra essa promoção, então, tá exclusivo do Xbox One, corram, pessoal do Xbox, garantam Celeste, o jogo é muito, eu ia falar divertido, ele é divertido, mas, pela dificuldade do jogo, ele é um game que, é único, você não vai ter uma gameplay, igual a dele, em nenhum outro game, né, atoa que o jogo chegou, a concorrer, ao Game of the Year, então, tem a sua qualidade, concorreu ao prêmio de jogo do ano, porque, de fato, é muito bom, Celeste faz jus, 19 reais, tá muito barato, pra esse jogo, vocês podem ter certeza, porque, quando vocês começarem a jogar o jogo, são tantas combinações diferentes, é uma gameplay tão diferente, fluida, e, o mais legal, é você ver o dinamismo da coisa, porque, você vai ter que passar por momentos, difíceis, e coisas que você vai falar, eu não vou conseguir passar por isso aqui, é impossível, como que alguém passa por isso, como que alguém resolve isso aqui, e você vai conseguir, e a sensação de recompensa é muito grande, então, pessoal, recomendo muito Celeste, um excelente jogo, por apenas 19 reais, no Xbox One, corram, a promoção, não vai durar muito, galera, então, aproveitem, peguem essa cópia, o jogo custa em média 85 reais, então, está realmente um desconto muito bom, por menos de 20 reais, então, garanta aí a sua cópia, de Celeste, no Xbox One, e agora, como último jogo, e esse aqui também, é um jogo AAA, temos aqui, o Watch Dogs 2, para PS4, e Xbox One, por apenas 28 reais, pessoal, um valor muito justo, para o Watch Dogs 2, já falei com vocês aqui, sobre esse jogo, eu acho que é um game, que evoluiu muito bem, em relação ao primeiro, o primeiro jogo é bom, mas, o 2, na minha opinião, ele é melhor, ele é maior, ele tem mais opções, o enredo, a história, desenvolve muito melhor, e o jogo, é muito bacana, eu sei que algumas pessoas, tem até um preconceito, com a franquia Watch Dogs, por conta do Watch Dogs 1, que teve downgrade, muita coisa que, foi prometida, não foi entregue, eu concordo com vocês, só que o 2, pessoal, ele foi um game, que resolveu muitos problemas, que a gente teve no primeiro, e por apenas R$28, está muito bom, o jogo tem uma qualidade legal, tem um tamanho bacana, o jogo não é pequeno, então, você pode separar algumas horas, para zerar ele, e por esse preço, R$28, um jogo AAA, ainda mais tendo em vista, que nós teremos muito em breve, um novo Watch Dogs, então, pode servir aí, para você, ir acalmando esse hype, para o novo jogo, para ir jogando alguma coisa parecida, e o game, é muito legal, vocês vão curtir bastante, então, aproveitem, no PS4, e também no Xbox One, Watch Dogs 2, por apenas, R$28, pessoal, garantam, corram galera, aproveitem as dicas aqui, da promoção, como eu falei, depois a promoção acaba, e aí passa, o pessoal tem que pagar mais caro, então, aproveitem as promoções, eu sei que normalmente, nem todo mundo, pode conseguir pegar agora, os jogos e tal, está num momento muito complicado, que o mundo vem passando, mas, tentem aproveitar pessoal, porque, esses jogos, tem valores bem mais altos de mercado, então, é importante tentar aproveitar, as promoções, e o pessoal do console, que sempre criticava, sempre reclamava muito, Poco Lute, não veio promoção na PSN, não veio promoção na live, olha aí pessoal, tanto de promoção, que está saindo, toda semana tem promoção, nem atoa que eu estou fazendo, esse vídeo aqui, logo na sequência, de um vídeo, que eu trouxe ontem, de promoções, então, peço até desculpas, para vocês, mas, eu meio que me senti, na obrigação, de ajudá-los, dar uma dica, para vocês, porque realmente, esses jogos, The Witcher 3, Assassin's Creed Odyssey, Gold, por 25 reais, Watch Dogs 2, Celeste, eu acho que são jogos, que vocês não podem perder, então, fica a dica pessoal, garantam aí, caso você tenha alguma dica, de jogos, que está em promoção, comenta aqui embaixo, também no campo dos comentários, e contribua para o vídeo, beleza? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou, e seia!